Abriu, passou pelo Galeale, somando o som, participando da classificação, som, limpa, até o mando por cima. O Vatiga ainda tem tempo, sabe-se lá de onde vai tirar esse gás no final, nas últimas roças, na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mais ao coração, a bola chegou na área, Lucas, Lucas, junto ao Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, ao coração, Tottenham, finalista. Lucas, tinha que ser você, Lucas, meu Deus do céu, Champions League, você é incrível.